Durante rondas na região leste, a polícia militar aqui de sorriso se deparou com uma motocicleta XTZ YBR estacionada na rua Cláudia no bairro Novos Campos. Ao questionar a vizinhança e não conseguir resposta de quem seria o proprietário, a polícia militar descobriu através do sistema de segurança que o veículo havia sido furtado aqui no município. Durante a noite do serviço, dando apoio para o pessoal da Força Tática e do BOPE também, a gente em diligência no bairro Mário Reiter, já deslocando para o bairro Vila Bela, Novos Campos, patrulhando na rua Cláudia, visualizamos essa motocicleta estacionada próximo a alguma residência lá e perguntamos, ninguém se diz proprietário, fomos checar esse proprietário, essa moto aí, através da checagem, constatou-se um produto de roubo ou furto na cidade de sorriso. Desta forma, conduzimos ela aqui para a delegacia, vamos fazer o boletim de ocorrência de veículo localizado e posteriormente vão entrar em contato com a vítima que fez o boletim de ocorrência para recuperar o seu veículo. A motocicleta foi levada para a delegacia da Polícia Judiciária Civil e a polícia agora fará contato com a vítima para devolver o seu veículo o mais breve possível.